Gente, começando mais um vídeo de Forza Motor Sport 4 apresentado por mim, Alisco. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, nós temos aqui o turnê americana classe R3, turnê americana classe S e temos 5 cilindros rápido e divertido. Vou fazer turnê americana classe S. Iniciar a corrida. Série do campeonato, corrida 2x24, turnê americana classe S. Essa pista para modelos S-Class está agora em pistas americanas. Carro, Bertone Montidi, classe S700, marca Bertone. Local, Sebrin International Raceway. Estádio, circuito curto. Sebrin Ambiente, Sebrin Estados Unidos. Acondicionando a pista início de tarde, 26 graus, temperatura natural. Iniciar a corrida. Vai! Droga, eu bati comigo aqui. E aí? Tchau, tchau. Ah, não é isso lá. Vamos 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 lá. E até o próximo vídeo.